Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, proteger o capital ou visar o lucro. Você tem que fazer ambas as situações, proteger o capital e também visar o lucro. Então vamos lá, você tem que entender o mercado fórex como um ser vivo que ele abre no domingo e ele fecha na sexta. Então ele vai abrir no domingo e fecha na sexta. Vamos supor que você tem lá mil dólares em anacômbia. Você tem que crescer esse capital, então você tem que visar lucro. Você não está aqui no mercado para não obter lucro. Só que ao mesmo tempo que você tem que obter lucro, você vai ter que proteger o capital também para você não entrar em risco desnecessário. Como é que você vai proteger o capital? Primeira situação é a seguinte, entrar em ordens extremamente mapeadas, entrar em ordens clichês, entrar em ordens que você confia e fazer manobras que você realmente conhece. Um skatista, quando ele vai fazer uma manobra que ele não conhece muito bem, ele vai acabar quebrando a perna ali, quebrando o braço, quebrando a cabeça, quebrando a bacia. Vai quebrar alguma coisa aí. Esquebrou o pescoço e morreu, né? Já era. Mas ele só vai fazer manobras que realmente ele domina e que ele conhece. No surf é a mesma coisa e tal. Nós somos surfistas, né? Então a primeira regra é façam manobras que vocês realmente se sintam confortáveis. Vai lá e assiste meus vídeos, hein? Canal de abertura, primeiro ciclo, rompeu o primeiro ciclo, segundo ciclo novo, é cura do lado. Agora avisar o lucro, né? E proteger o capital é o seguinte. Proteger o capital, então você vai buscar ali as melhores ordens, realizar manobras, né? Que você esteja seguro e operar com os lotes que você se sente confortável. Dentro de gerenciamento de risco, ali 1,5%, 2% e por aí vai. No máximo 3%, olha lá. Tem que ser muito ninja pra quebrar uma conta desse jeito, pelo amor de Deus. É mais fácil dobrar a conta do que quebrar essa conta aí. Agora, como é que você vai fazer isso? Vou mostrar aqui na minha tela, entende? Pra vocês terem um pouquinho aí dessa atmosfera. Vou mostrar pra vocês aqui uma situação que eu tenho no Shao SD. Essa semana é o movimento do Shao, o movimento clichê do Shao, que rolou essa semana aqui. E aqui é o seguinte. Imagina ali o Mercado Abril, nós tivemos aqui a nossa CA, tá? Então você é um cara ali que tem mil dólares na sua conta. Vamos deixar esses mil dólares aqui pra você visualizar ele. Você tem lá mil dolinhas na conta. Pode ter o que você quiser. Então você tem ali mil dolinhas na conta. Temos lá no Mercado Abril, domingão, você tem lá a CA. Ele veio pra baixo aqui, você formou a C1. Você não fez nada, não operou. Temos a CA ali, temos a C1. Perfeito? E aí nós temos a primeira entrada da semana, que é a clichê. Essa entrada aqui vai ficar famosa, hein? Isso aqui vai sair no livro de história, meu irmão. Pô, esse cara aí f***deu o mercado aí, com esse negócio de CA e C1 aí, f***a toda. Tá todo mundo no Brasil ganha dinheiro. CA e C1. Essa primeira ordem aqui, eu tenho dois lotes ali. Eu opero vários lotes, tá? Mas geralmente no M15 aqui eu tenho dois lotinhos padrão ali, 10 e 30. Às vezes é 50 e tal. Mas geralmente 10 e 30 ali, porque eu tenho que manter posição no stop. M1, aí eu chuxa a mão mesmo. M1 é 100, 200 de lotes, às vezes. Agora aqui eu tenho que manter ali 10, 30, por causa do tamanho do stop. Essa primeira ordem aqui da semana, então vamos supor que eu tenho lá mil dolinhas. Essa primeira ordem da semana, eu entro com o meu lote um pouco menor. Então eu tenho um lote menor e um lote maior. Eu tenho um lote X, aqui eu já faço para os ninjas, tá? Eu tenho um lote X e eu tenho um lote três vezes maior do que o primeiro lote. Perfeito? O padrão de tomar stop aqui nessa primeira entrada, ele é raro. Ele não acontece o tempo todo, mas eu tenho que estar preparado para ele sempre. Quando ele acontecer, eu tenho que estar preparado para uma mão saudável mesmo que tenha que dobrar ali. Então nessa primeira ordem, eu vou entrar com um lotezinho ali, padrãozinho. Tipo 10 de lote. Pau! Socorro 10 de lote ali, vou definir o meu take ali. Um nível, ou vou tentar surfar até o segundo ali, 50% do terceiro, vou fazer um trade por ali. Geralmente baseado nisso. Esse primeiro lote, padrão ali, 10 de lote. Eu estou visando o lucro. Eu tenho que visar o lucro. Se eu já socasse 30 de lote na primeira ordem, eu poderia estar ali arriscando parte do capital que eu tenho. Então teoricamente, se eu jogasse o trintinho ali, está protegendo o capital? O fato de eu entrar numa ordem padrão já mapeada, beleza. O padrão é muito forte, né? Mas eu não preciso arriscar a segunda mão já na primeira. Por quê? Porque se eu tomar um stop, eu tenho a outra mão que é três vezes maior para poder recuperar aquele stop que eu perdi. Então, por exemplo, eu estou aqui, pau! Tomei aqui, né? Eu não recomendo isso aqui para iniciante não, tá? Iniciante entra com a lote normal e já era. Entrei aqui, tomei um stop. Mercado volta, 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 volta. Pegou meu stop ali. Eu vou entrar virado aqui com 30 de lote. Então nessa primeira aqui, né? Eu soquei 10. Nessa segunda aqui, eu soquei os 30. Por exemplo. Se eu pegar o take aqui, vou botar um take mais curto ali, de um nível para baixo. E vou ali bater o stop. Vou ainda pagar aquele stop e ainda vou sair no lucro. Possivelmente na semana eu vou tentar encaixar mais um trade ali. Então, teoricamente, ali eu estou visando o meu lucro. Nessa primeira saída aqui, eu tenho que visar lucro. Porque é a saída mais evidente da semana. É os trades mais previsíveis. Aqui eu tenho que visar lucro. Por causa de tudo que eu já expliquei. Não vou explicar aqui de novo. Porque toda live eu falo ainda que está cansado. O mercado tende a fechar perto das suas massas e perto das suas minhas. Eu vou botar um gravador para ficar na mente de vocês, entendeu? Quarta ou quinta-feira, o mercado tende a estar nas suas massas ou nas suas minhas e por aí vai. Então, essa virada aqui é muito importante por causa de tudo isso que eu menciono. Então, aqui é a hora de eu visar o lucro. Perfeito? Então, o início da semana eu tenho que visar o lucro. Nessa região aqui é hora de visar o lucro. Então, a única coisa que eu faço aqui é proteger não entrando com o lote total na primeira ordem. Porque se eu tomar um stop, eu vou vir com trintinha de lote ali para poder recuperar aquele stop e ainda obter um certo ganho. Perfeito? Então, essa primeira saída aqui eu tenho que visar lucro. Agora, vamos imaginar que eu peguei um trade aqui, né? Entrei na operação, posicionei um take lá em cima igual foi, ó. Se eu tivesse ido muito abusar também tinha ido, né? Peguei um trade lá em cima e o mercado foi lá, pá, 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 pá. E no primeiro trade eu já peguei aqui uma cacetada lá no 50 do terceiro. Aliás, foi esse trade que eu fiz hoje, 170 mil reais. E foi esse trade que eu postei no Instagram hoje, 160 pila. E aí, vou imaginar por mim aqui. Peguei 170 mil aqui hoje no Instagram e eu postei. 170 pila. Pau! Aqui. Lá no 50 do terceiro. Aqui eu tive que visar o lucro. Primeira ordem, trade evidente. Esse trade aqui totalmente clichê. Visei o lucro. Agora, os demais trades, por exemplo, um outro trade que é clichê é esse aqui, ó. Do mercado Vim lá na base do terceiro e ele tentar esboçar uma reação aqui de Vim, pelo menos no pullback, na base anterior, como ele veio aqui. E se ele romper essa base anterior, possivelmente ele vai lá no canal de abertura. Por ali ele tende, geralmente em algum momento aqui ele tende a fazer a maior correção. E muitas vezes ele vai lá no preço de abertura ou no canal de abertura e por aí vai. Esse trade aqui, esse segundo trade, depois de eu ter feito um belo lucro no primeiro. Primeiro, eu bati meta da semana, por exemplo. Se você bate meta da semana, é desnecessário você abrir outro trade. O seu papel, o seu dever já foi cumprido. Então é totalmente desnecessário você abrir uma outra ordem, se você bateu a meta da semana. Mas vamos supor que você não bateu, chegou em metade dela e ainda quer realizar mais alguns trades. Aqui a recomendação é o seguinte. Porra, eu ganhei 170 mil ali no primeiro? Beleza. Porra, eu vou colocar um trade aqui, eu vou botar um risco aqui agora de bem menos do que isso. Eu, no meu caso, 10%, 15% do meu ganho. Então vamos colocar agora, vamos fazer um trade baseado em um lote que se adequa ali a 10%, 15% que eu ganhei, tipo 20 mil, 30 mil reais ali. Então o meu stop vai ser baseado mais ou menos nessa média. Então eu não gosto muito do segundo, terceiro trade entrar com o mesmo lote que eu entrei no começo, por questões óbvias. As melhores operações da semana já passaram, o mercado já se movimentou. O quarto nível, por exemplo, não é uma região que o mercado tende a ficar, a não ser que seja uma semana muito boa e atípica. Por isso que eu tento resolver a minha vida ali já no terceiro nível. Então lembre-se de visar o lucro no começo. Visar o lucro no início, domingo, segunda, terça, visar o lucro. E proteger o lucro no meio da semana, nos próximos feitos, caso você faça. Por exemplo, trade de sexta-feira não existe, pô, isso é besteira. Já bateu a meta da semana, tá lá quarta, quinta-feira, vai entrar numa ordem, entra com o lote menor. Pega parte do que você ganhou e arrisca ali, parte do que você ganhou, sai, mas eu ganhei 10 dólares. Mas não tem muito que arriscar não, para de operar essa porra, volta só semana que vem, porra. Já bateu essa meta aí, tá bom demais, 20 dólares, tá bom. Se você operar com a mesma mão... O problema é o seguinte, que se você operar o segundo, terceiro trade com a mesma mão que você operou no primeiro e obteve o lucro, se você tomar um stop naquele trade ali, você vai devolver tudo que você ganhou na semana, e às vezes vai sair devendo ainda. E esse que é o grande problema. Então você tem que aprender a vencer essa semana, entendeu? Bateu a meta ali, se você não parar, a ideia é que você devolva apenas uma parte do lucro que você ganhou. Entende? Então o primeiro trade ali, na semana, os primeiros trades é visar o lucro. Visar o lucro, você vai fazer uma média de porcentagem em cima do saldo total. Então você tem lá mil dólares, quanto que é o teu risco? Ah, meu risco é 10, e eu vou buscar 20, 25. Beleza, o primeiro trade é baseado nisso. Agora o segundo trade, a porcentagem de risco dele não deve ser em cima do saldo total. Ele deve ser em cima do lucro que você realizou no primeiro. Porque isso vai garantir que você proteja o seu primeiro trade. Então assim, você pode abrir duas, três, quatro ordens, que possivelmente, mesmo que você tomar stop, você não vai, cara, perder o que você ganhou na semana. E se você chegar num take, você vai ganhar mais uma gordurinha. É um trade até específico pra você, quem sabe, entrar numa posição e deixar rolando, entendeu? Deixar o trade rolando aí, mil, dois mil, três mil pontos, quem sabe, se você acredita que o mercado pode mais, entende? Lembre-se um pouquinho dessa teoria, desse sentimento de no início tem que visar lucro, então você vai colocar o risco em cima do saldo total que você tem e depois ali, né, o seu segundo, terceiro trade na semana, você vai lá e bota o risco em cima do saldo que você ganhou. Então você tira o saldo da tua cabeça, fala, pô, eu ganhei X, que nem essa semana. Não vou falar quanto que eu tô operando, né? Eu tenho uma grana boa lá, aí eu operei, pá, bati 170 mil reais. Se eu abrir mais uma ordem essa semana, não vai ser, o meu risco não vai ser em cima do valor que eu tava operando total, mas vai ser em cima dos 170 mil reais que eu ganhei. Então isso vai fazer com que, porra, se eu errar o trade ali, eu tomar um stop, eu não vou devolver o meu lucro, então a chance de eu chegar na sexta-feira é muito grande. Então assim, por exemplo, ah, eu entrei mais uma ali, arrisquei uma pequena porcentagem ali do que eu ganhei, 10, 15% que eu ganhei, né, e tomei o stop. Pô, vai lá e para, guardou, semana que vem volta de novo, canal de abertura, primeiro ciclo, couro no gato, entendeu? Qual que é a dificuldade, pô? Não há dificuldade nenhuma. Então lembra um pouquinho dessa regra aí no começo, confiança total é os trades mais previsíveis, é os trades mais evidentes, é os trades mais fáceis. À medida que a semana vai evoluindo, chegou lá no terceiro nível, quarto nível, já é quarta, quinta, sexta-feira, o mercado tende a lateralizar. Se ele lateralizar em alguma região, ele vai pegar o C de surpresa. E se ele te pegar de surpresa com a mão cheia, que você entrou no primeiro, você vai devolver o que você ganhou. Mas se ele pegar de surpresa, você arriscando uma pequena parte do que você ganhou no primeiro, é tranquilo para você, você identificou ali que ele lateralizou e está largando a sua semana. Guarda a dica aí para você ter uma boa gestão de seu lucro. Visar o lucro no começo, em cima do saldo total, e aí depois de mais trades aí, você arrisca só uma pequena parte aí do lucro que você fez no primeiro. Beleza? Aí, Marcelo, eu não entrei e não fiz lucro no primeiro. Aí você tem que continuar com a tua mão. Eu, por exemplo, entrei na primeira e tomei stop, eu dobro a mão. Mas eu sou ninja. Você pode ir lá, né? Tipo, tomou stop, vai mantendo a tua mão e vai... Porque você, teoricamente, tem que recuperar. Não é uma obrigação recuperar de primeira, tá, gente? Mas assim, fez o primeiro trade, tomou stop, o segundo trade continua sendo baseado no risco em cima do saldo total. Você só vai colocar o risco em cima do ganho quando tiver ganho. Se não tem ganho, é sempre em cima do saldo total aí. Porque aí você continua visando o lucro, né? Você não tá na fase aí de proteger o lucro, mas sim visar ele no momento. Valeu? Então deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vamos que vamos! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL